Bom dia trailerandos, dia cheio de névoa, inclusive a lente da câmera está enevoando, logo sumirei Hoje é dia de passeio na trilha do carteiro, uma antiga trilha feita pelos escravos Onde passavam as tropas na Serra de São José e a galera está ainda meio dormindo Acho que alguns não vão, outros estão, olha sumirei na névoa, outros estão ainda dormindo Tomando seus cafés, vamos embora, vamos ver o que rola, até já quando desembaçará a lente Chegamos no ponto de largada Você vem pela ruazinha aí, sai o bairro, vem vindo, 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 estreita Tem um miolinho assim para deixar o carro Aqui é bem pequeno por sinal, acho que cabe uns 7, 8 carros Então a dica é chegar cedo, porque sinal não pega a vaga aqui, é bem ruim de estacionar E aí Segundo informei a trilha é tranquila, bem marcada Tem as placas aqui O único corajoso que veio foi o William Bora, firme Vamos nessa O resto ficou tudo dormindo, cambada viu, cambada de preguiçoso Cambada de forgado Mas vamos embora, vamos ver a trilha Olha que vista Coisa linda Serra de São José A trilha íngreme Fake news Vamos ver uma pela outra Mas tudo bem Olha lá Lá embaixo, a cidade de Tiradentes A igrejinha Vou dar um zoom aqui Olha que coisa linda Olha lá Que horas são aí? 8 e 10 8 e 10 Nós começamos 10 para as 8 20 minutinhos de trilha Trilha tranquila Não é tanta subida assim por enquanto Vai devagar, dá para parar Tranquilo E vamos embora Tá, aqui pessoal Depois de Que horas são, William? Que horas são, William? X horas Fiquei no vácuo Uma meia hora Quarenta minutos De caminhada, nem isso Aí começa a parte calçada, tá vendo? Esse é o A trilha Calçada pelos escravos E aí Começa A parte Mais histórica Era o antigo caminho de tropeiros A subida da Serra de São José Gente É uma trilha Muito Muito íngreme Muito sacrifício Mas nós vamos Nós vamos continuar Nós vamos subir com fé Nós vamos subir com muito esforço Não é para qualquer um Isso aqui é uma trilha Muito pesada O sacrifício para chegar aqui Foi indescritível Isso aí é que você vê pelos canais Por aí Não é nada disso não Tranquilo Uma trilha bem gostosa Você sobe Vai parando Vai descansando Não tem A subida íngreme Para falar a verdade Começou agora No calçamento Eu acho que é justamente por isso Que É Tem o calçamento Basicamente é uma trilha Não espere Não tem Como é que é a escada rolante Tem que subir a pé mesmo Não passa Uber Mas é tranquilão Dá para ir Lindo lindo Você pensar o que tem de história aqui Aí você chega Olha A gente vê lá de baixo A ponta das serras Escarpa Aqui Estamos quase no topo Olha isso aqui Uns paredão de pedra A gente vê lá de baixo Então essa trilha Tem uma lenda Achou uma trilha do carteiro Porque Teria um Um mensageiro dos inconfidentes Que levava de Tiradentes Para as outras cidades As mensagens As notícias As comunicações E que ele teria sido Morto pelos portugueses Mas isso é uma É o que dizem Tanto pode ser verdade Porque Os portugueses pegassem E matavam mesmo Enquanto uma lenda O certo aqui É uma trilha de tropeiros E que foi calçado E feito pelos escravos Aproveitando os caminhos naturais Umas ressurgências Que por exemplo Esse trecho aqui Não é calçamento Calçamento está ali na frente Está vendo? Aqui já é a pedra natural E ali já é o calçamento Então Normalmente Essas trilhas Elas surgem De caminhos naturais Da água Do gado Passagem Das russuracas De água Depois elas são Aproveitadas Para Se fazer uma trilha Olha aqui Aqui você já vê Que é calçamento mesmo Olha a vista Moçada Ela é a cidade Igrejinha Olha isso Que coisa linda Daqui a pouco Vai estar uma vista Total O sol ainda está São oito e pouco agora Oito e quarenta O sol está começando A evaporar as nuvens Mas é uma vista Lindíssima E aí William Bonito ou não? Lindo Lindo Diana Que lindo Será que ali de cima Dá para ver do outro lado? Ah possivelmente Vamos seguir mais uns Quinze, vinte minutos Para dar de volta Sai dali mais ou menos Vem acompanhando No contorno natural Tranf, tranf, tranf É subida Mas é tranquila Uma trilha Que você vem devagar Tem uns dois ou três trechos Que dá uma subida Um pouquinho mais Depois ela vai É tranquilo Dá para fazer Claro que depende Do seu condicionamento Mas você pode ir parando Mas você pode ir parando A gente parou Algumas vezes Tomar uma aguinha Tirar uma agasalha E fizemos em Até aqui Falta mais um pouco Acho que para ver O lado de lá Vamos subir mais um pouco Mas dá para fazer Aí uns Quarenta, cinquenta minutos Numa boa Ou se você quiser Parando mais Para descansar mais Como eu falei Vai depender Do seu condicionamento Uma hora Uma hora e alguma coisa E para descer Vai ser mais rápido Lógico Vamos ver lá Mais para frente Um pouco Então pessoal Depois de Cinco, três minutos Daquele Daquele mirante É logo ali Você sobe Chega no topo Aqui você vai Cruz do carteiro Cachoeira para cá Uma outra travessia Do mangue Você continua Dá para caminhar O dia inteiro Dá para fazer Um passeio O dia inteiro Importante lembrar Trazer água Lanche Se você for Ficar mais tempo E Tênis Tênis fechado Aquelas Paiassadas De sandália Antropica Cai Se machuca Aqui não tem Onde correr Quebrar um braço Ou a perna Tem que voltar No lombo de alguém E Vem curtir Vamos até a ponta ali Aí chegamos Do outro lado Quer dizer Chegamos no Cucuruto Desce Só que nós não vamos Descer hoje não Porque Vai ficar muito tarde Porque ele quer visitar a cidade Então ali Parece um trechinho De coronel De coronel Xavier Chaves Ali Cadê Cadê Aqui São João Del Rey Está aqui Para cá Atrás Desse morro E prados Para lá Aí dá para ver Um trechinho Comecinho Da cidade E a trilha desce Você pode combinar Com alguém Pegar lá embaixo De carro Ir até Coronel Xavier Chaves Tomar uma Século XVIII Agora nós vamos voltar Passarinho Desceu Desceu Dizem as más línguas Superprotetor dos campis Chegou Alguém Tem alguma dificuldade Eu resolvo Olha Eu vim aqui Para trocar o trinco Da porta do céu Oh 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 Super Você não contava Com a minha sabedoria Não posso falar astúcia Que já tem dono Eeeeeee Pois não O senhor conserta o que? Eu conserto quase tudo Só satélite Que eu tenho que levar Para casa Para a oficina Porque não dá para consertar Não é que eu Eu tenho medo de altura Vamos verificar O que está acontecendo Nesse momento Nesse trailer Ô William Tem que puxar Alguém trem aí Oh William Uai Tem que puxar um treço Solta 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 Ai 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 Vai estar estragando Solta William Não deixa que eles vão Descobrar Três mulheres Gente Quer que eu arrumo Para vocês aí Agora não está nem sopindo Solta 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 A gente não tem força A gente não tem força É jeito É jeito Não é não É força Deixa eu fazer uma pergunta Vocês querem que eu corte Ou eu posso manter isso no filme Dona Elisa Vai rolar esse pão de queijo Agora Vamos lá A senhora vai ensinar o público A fazer um pão de queijo mineiro Autêntico Com todos os segredos Vamos Então se você quiser ver Deposite 55 reais No Pix Que eu vou Vamos ver o bagulho Como é que funciona Eu vou tomar aquela cerveja Felipe Ele talha ou não? Toca amarela Não Às vezes pode talhar Mas não interfere em nada Olha a tristeza do Jeca Eu vou ser obrigado a comer 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 Eu vou ser obrigado a comer